Na última sexta-feira, dia 29, dia em que também se comemorou o dia do livro, a cidade de Santa Rosa ganhou mais uma livraria de rua da Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios de Santa Rosa, a CISAR. Foi a segunda livraria inaugurada em outubro, mês em que se comemorou o aniversário de 90 anos da instituição. Estamos nesse espaço maravilhoso aqui, foi um trabalho a muitas mãos, e estamos instalando a nona biblioteca de rua. Então é um dia muito especial para nós, a inauguração de mais uma biblioteca de rua, agora aqui na Avenida Expedicionário Weber, em parceria com o Rótari e a Casa da Amizade. O quanto isso, essa ação, vai repercutir na qualidade de vida das pessoas que por aqui circulam. Então a pessoa sai para fazer um exercício, uma caminhada, relaxar, ainda tem a oportunidade de sentar num ambiente agradável, bonito, muito bem decorado, e fazer a leitura, levar um livro, trazer um livro, né? Então uma cidade cada vez mais acolhedora, é um momento bem especial. Anexo à biblioteca de rua, a Casa da Amizade de Santa Rosa, preparou um ambiente especial, o Espaço Público de Aprendizagem. Na verdade, a inauguração da Casa da Amizade será o Espaço Público de Aprendizagem, né? Que se constitui daquelas mesas com jogos de tabuleiro, né? Num ambiente aberto. E em parceria com a CISAP, então, a gente solicitou que fosse instalada uma nova biblioteca para incentivar a leitura, utilizarem as mesas também para a leitura, e aprender de uma forma diferente com jogos lúdicos, né? A Casa da Amizade é a guardiã dessa biblioteca, inclusive guardiã da outra biblioteca que está no Tapeporã, lá perto do Stock Center. E ela ajuda a cuidar, né? A olhar os livros, como é que está o estado dele, carimbar quando há necessidade, a gente leva para a CISAP e para carimbar, recolhe os que estão estragados, né? Então é uma parceria mesmo. Nós somos guardiãs a partir de hoje, e duas bibliotecas começando para sair também. 90 anos, nove bibliotecas. 90 anos de CISAP, né? A comemoração dos 90 anos, 50 anos da Casa da Amizade também, né? E oito anos de projeto, de programa Biblioteca de Rua, né? O projeto Bibliotecas de Rua, a CISAP, nasceu em 2014, com a primeira biblioteca de rua instalada na Praça da Independência. Todas as unidades são abastecidas de livros literários, especialmente infantis, para levar histórias e conhecimentos aos leitores de Santa Rosa. Cada uma dessas bibliotecas tem um guardião voluntário que abastece de livros, cuida, limpa e zela do espaço. Os livros estão aqui 24 horas, né? A pessoa vem, escolhe o livro que ela quer levar, ou ler aqui no espaço, por isso é um espaço, um espaço que pode sentar aqui, e o espaço ficou muito agradável, né? Natureza. Então, você pode ler aqui, e se você quer levar para casa, pode levar o livro, ler e devolver depois, para que outros aproveitem o mesmo livro, né? Como que vocês fazem a captação desses títulos? Olha, a captação dos livros é a comunidade fazendo campanhas. Escoteiros, rótulos, casa da amizade, empresas, sabe? Então, nós temos muitas pessoas que nos ajudam. O projeto Biblioteca de Rua está entre os três finalistas do Prêmio Líderes e Vencedores da Federação e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Somos um dos três finalistas num projeto que é Líderes e Vencedores da Federação e Assembleia Legislativa, né? Então, dia 9 de novembro, nós estaremos no aguardo, né? Torcendo que sejamos os vencedores. Santa Rosa, de parabéns nesses 90 anos, tanto do município quanto da CISAP, a nona biblioteca. Sim, estamos aí inaugurando, né, em instantes a nona biblioteca e também um espaço aqui produzido pela Casa da Amizade aí que demonstra, vamos dizer, o voluntariado, essa ação voluntária de Santa Rosa que promove tantas coisas boas, exemplo da biblioteca de rua, exemplo da praça aqui para se sentar e respirar, relaxar um pouco. Então, é muito bom, muito bom viver aqui. Uma demonstração importante, né, do voluntariado e das pessoas de Santa Rosa. Aqui a gente observa que o sentido da palavra sociedade é muito sintetizado nessas ações. Sem dúvida, é uma comunidade, né, uma reunião de pessoas que vivem em harmonia, que participam em termos de educação, de cultura. Então, isso é Santa Rosa, é a sociedade. O projeto conta com a parceria da Cicred, que investe parte do fundo social em ações como esta. E o legal é você vendo o fundo social dando vida à comunidade, né, um ambiente diferente, onde se consegue promover a educação através de jogos, através de um ambiente agradável, misturado à natureza. Então, para nós, do Cicred é uma grande alegria. Você começa a entender o quão poderoso é o nosso fundo social se nós aliarmos a vida ao dia a dia da nossa comunidade. Então, por isso, estamos muito felizes e que vão poder entregar mais uma obra aqui que faz parte de todo esse contexto, né. Reforçando que quem faz o fundo social são os associados. A partir das suas movimentações, a partir do acreditar na nossa instituição, geramos um resultado e este resultado, ele, desta forma, está sendo devolvido à nossa comunidade. O que nós estamos cada vez mais batendo em cima desse cooperativismo não é por acaso, né. Estamos cada vez mais, e isso em termos de sociedade, percebendo que, ao invés de eu crescer na individualidade, podemos daqui um pouco promover o crescimento de forma mútua, né. E uma comunidade, ela só se transforma em força, em evolução, uma vez que todos crescem, né. Então, não é eu pensar somente eu, né, mas é que um pouco nós promovermos mais o nosso. O fundo social, ele representa 2,5% do nosso resultado do ano de 2020 e nós conseguimos contemplar algo em torno de 250 projetos a nível de região. Então, este é um projeto. Então, vejo a imensidão de tudo isso, né. Parabéns pela iniciativa. Ah, eu que agradeço. E a gente espera que a comunidade, né, ajude a preservar um meio que é para ela. A gente sempre fala que as nossas bibliotecas de rua, elas funcionam porque a comunidade abraça elas. Então, existe um respeito muito grande pelo trabalho voluntário que a gente faz, em parceria com tantas entidades, com os guardiões das bibliotecas, que são as pessoas que cuidam, né. E esse material sempre tão bem conservado, sem nenhum tipo de vandalismo. Então, é um orgulho da nossa comunidade e a comunidade se orgulha disso e cuida. Então, é maravilhoso. A gente tem uma cultura estabelecida em Santa Rosa justamente pelo acolhimento que as pessoas têm para com as bibliotecas. Não digo só as bibliotecas, mas todas as nossas ações de cunho social, cultural, são sempre muito bem acolhidas pela nossa comunidade. Então, é só orgulho e quanto mais biblioteca, melhor. E quanto mais ações que promovam a cidadania. Hoje nós estamos aqui com as crianças. Então, as crianças vão ter a oportunidade de deixar um livro que elas trouxeram de casa e levar outro. Isso é fantástico, assim, é algo assim que não dá nem para explicar de tão bonito que é. Tão bonito que foi reconhecido no Estado já sendo finalista de um importante concurso. Isso, a gente está participando junto à Federação, justamente porque o objetivo são as ações que visam que tenham esse cunho cultural e que tragam benefícios para a sociedade, cidadania. Então, a nossa Biblioteca de Rua está disputando. E em 2018 também a Biblioteca de Rua já foi um case vencedor do PGQP, né? Que é o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Então, é um só sucesso. Obrigado.